...combate ao diagnóstico precoce do... Então, antes de terminar, eu faço a palavra ao deputado Rubem Bueno. Senhor presidente, senhor deputado Ronaldo Caiado, parabéns. O seu pronunciamento traz aqui à luz um debate muito importante para mostrar a posição do governo, as suas obras, e aí nós temos que sempre colocar em aspas as suas obras, porque é lamentável o que vem acontecendo com o país. Vossa Excelência fala dos 90 bilhões sem licitação que a Petrobras contratou, tem mais 30 bilhões fora do país também sem licitação, que a Petrobras não licitou. Tem tantos e tantos números que mostram que o governo, quando começou lá atrás, há quase dois anos, e lá no aniversário do PT, em fevereiro de 2013, lançou a Dilma candidata à reeleição. Ou seja, vamos já carimbar que a eleição será ganha no primeiro turno. Esse era grande. E vamos sair pelo Brasil dizendo os 10 anos do PT que mudaram o Brasil. Tal a decepção que eles tiveram que interromper a caravana, pela população nas ruas. Mais de 2 milhões de brasileiros foram às ruas mostrar o que é este governo, com relação à saúde, à educação, mobilidade urbana, com relação à segurança. Foi mostrar claramente, e ao mostrar claramente, a então presidente, com aquele aparato que tinha de marketing, atrás da sua proposta de candidatura à reeleição, e ganhar no primeiro turno, ela caiu de 73% para 36%. E permanece até hoje. Esse é o número, esse é o dado. A desaprovação. O boletim de escola é no vermelho. Bons tempos que nós tínhamos o boletim de escola para mostrar aos pais. O azul, ela tem o boletim de escola no vermelho. Lamentavelmente, a desaprovação do povo brasileiro a este governo. Parabéns, Márcia Celeste. Obrigado. Obrigada.